Que a paz e a luz de Jesus baixem até vós. Meu caso José Correia, boa noite. Vejam, meus amigos, vocês estão encarnados, vivendo contingencial de um processo físico. Não negamos para vocês, nós espíritos, que é difícil. E nesse momento, com essa pandemia, ficou a sobrecarga maior. No entanto, é preciso não perder o equilíbrio em nenhuma situação. Vocês nunca devem esquecer que os espíritas são reencarnacionistas. E o reencarnacionista é colocado, às vezes, frente a pessoas, para que vocês possam, nesse momento, não é só fazer afinidade, mas antes da afinidade, fazer compreensão. Vocês têm que, nesse momento, em um bojo de vida, alcançar uma estrutura de entendimento entre as partes, entre aqueles indivíduos que compõem esse mundo em conturbação. Não dá para perder nenhum momento ver o equilíbrio, particularmente nesse momento que vocês estão vivendo. Quando as coisas complicarem um pouco mais, vocês devem recolher-se em um local silencioso, fechem uma porta, adentro de um quarto, e imediatamente conversem um pouco mais com Deus. Conversem com o interior de vocês. Se indague um pouco sobre a força que vocês têm que ter para manter-se absolutamente em equilíbrio. Manter-se em equilíbrio tem uma significação muito grande. Muito grande. Essa significação, veja, é porque ela vai devagar, aperfeiçoando o indivíduo a saber enfrentar N situações. Essas situações são diversificadas. Veja, eu sinto que alguns de vocês, mesmo tendo frequentado e tendo feito os cursos espiritistas no sentido do exercício mediúnico, portanto, alcançado uma conceituação, eu diria, mais prática sobre a vida mediúnica e o campo, evidentemente, de ação social que vocês vivem, dentro da sociedade, vocês ainda não entenderam a responsabilidade de vocês, às vezes, na família, a responsabilidade de vocês com filhos, a responsabilidade de vocês, veja, com o trabalho, a responsabilidade de vocês com os subalternos, com as pessoas que vocês são superiores hierarquicamente em questão de trabalho. Era preciso que vocês pautassem a vida em uma linha de equilíbrio. Não esqueçam que não há justificativa para perder o equilíbrio em face de intoxicações de terceiros. Vocês, alguns de vocês, são casados, têm cônjuge, o marido, a mulher, a mulher, o marido, vocês não podem, em hipótese nenhuma, dirigir-se em face do pensamento da mulher ou dirigir-se em face do pensamento do homem. Nunca. Vocês estariam cometendo graves injustiças se vocês pegarem dos reis até as pessoas mais simples, todos os que perderam a capacidade de pensar se destruíram. Todas as tragédias que vocês veem é em face de uma sustentabilidade de terceiros. Às vezes, quando matam, quando eles estropiam, imunicadamente, eles voltam no estado normal e constatam o quanto realmente foram tiradas das chamadas linhas de amplitude, de linearidade com a vida. Todos devem ter uma linearidade com a vida, em todos os sentidos. Então, é preciso que vocês vejam, casar não significa subjulgação. Eu tenho visto que, nesse momento da pandemia, quando vocês estão em casa, vocês estão vivendo, vocês têm que realmente dialogar com o cônjuge. E esse diálogo com o cônjuge, vejam, alguns de vocês, Deus deu uma oportunidade, ou são mais bem empregados, ganham um pouco mais de dinheiro, ou são criaturas, são empresários, outros são criaturas que vivem no comércio, mas vocês têm um estágio de vida um pouco melhor do que a massa da população brasileira. A massa é papés, irmã. Hoje eu atendi o Ceará. A região periférica é horrível. É miséria, é fome. E não é só fome, vejam, de comida. É de afetividade, de educação, de leitura. Eu diria até fome de paz social. Há realmente, nesse momento, uma decadência em torno da sociedade. Ela decadência. Eu dou um exemplo a vocês. Eu sabe algumas pessoas, com esse chamado alinhamento do politicamente correto, acho extremamente saudável e justo que sua filha leve para casa e transforme seu quarto, seu leito de dignidade, onde o pai deitou-se algumas vezes, a mãe, em um leito e em uma alcova de sexo. E acham certo. Acham que... E isso não está desmontando a família brasileira, não está desmontando a família do mundo. E isso vai retroceder. Vai haver fechamento. Porque não é possível que se norteie a vida por sexo. Mas o que é isso, senão um grande desajustamento de ordem moral, consequentemente de ordem espiritual? Vejam, já fiz parte da humanidade e já vivi, já sofri com vocês. E sabe, já tive braços amputados com vocês, já tivemos em frente de guerras, já sofremos várias mutilações que todos sofreram. nós fomos há milhares de anos para termos, nesse momento, essa compreensão física e esse posicionamento inteligente. Então já sofremos muito. Esse é o momento de ponderação. E a ponderação significa vocês todos devem orar e vigiar. Esse binômio de Jesus Cristo é um binômio fantástico. Não se deve duvidar de ninguém, mas se deve continuamente vigiar. se vocês forem vítimas, vejo, fizeram casamentos e esses casamentos desandarem para prostituição e para desordem moral, abandonem. vocês não devem, de maneira nenhuma, compactuar, de maneira nenhuma, em hipótese nenhuma, com a chamada desordem moral. Mas nenhuma. Então vocês não podem... Sabe qual é o problema dos latinos? E isso vem da França? É o franqueamento de dinheiro é comprar moda, é não sei quantos sapatos, não é? É não sei quantas roupas. Será que nesse momento onde há tanta miséria, se vocês estivessem junto comigo e vissem a fome no Nordeste? Em algumas regiões onde ainda não está chovendo, chovendo em outras, mas em algumas não está. onde você come um pedaço de girimum de abóbora por dia, um pedacinho, para não morrer de fome. Você come capim. Mas é evidente que o espiritista tem que nesse momento ter um pouco de controle, inclusive no seu lugar. Mas para quê? Para enriquecer mais? Não. É para nesse momento, veja, não insuflar e nesse momento não criar de maneira nenhuma, veja, uma grande dimensão, é como se vocês incentivassem que essas modas cada vez se fizessem mais fortes e o pior, que elas são todas elas, eu diria assim, dirigidas e compostas de uma linha sexual. Isso é péssimo. Alguns de vocês têm filha mulher. Eu estou imaginando a mulher de vocês deve ter o comportamento mais decente possível para que os filhos de vocês tenham um comportamento decente. É muito importante. É melhor ser pobre e miserável com uma chinela só do que ter dez pares ou cem pares de sapato salto alto e ser imoral. O Espiritismo quer de vocês todos não condená-los, mas ajustá-los a uma ordem de construção humana. As avós de vocês faziam costura. Quantas vezes furaram o dedo, a máquina não era de mão, algumas vezes apareciam os dedais porque se costuravam. Os avós quem sabe vivessem nas chacras, nas fazendas, nas casas de produção, nos locais de produção pesados, carregando remendos que elas faziam. Isso não depõe em conta a ninguém. O que sabe é o Brasil. Não tenha não tenha nobreza que ninguém é nobre de sangue isso não é invenção boba, mas tem nobreza de caráter. Quando vocês lembrarem dos avós, dos bisavós, vocês lembrem que eram cobertos de remendos, mas tinham dignidade. Muita dignidade. Mas muita dignidade. O colchão era de palha rasgada. De palha rasgada. Vocês que são descendentes italianos e coloneses, com toda certeza os avós dormiram em colchões de palha. Só tem há 100 anos papel higiênico. Era duro. Nem jornal tinha. A higiene era feita desde sabugo de milho até evidentemente palha de milho. Muito sofrimento. As privadas eram fora. Não se tinha banho de chuveiro. Tomava-se um banho por semana de bacia. Mudou muito. É preciso valorizar isso. Valorizar muito. mas muito mesmo. Então, é preciso, quando tiver necessidade de fazer esbanjamento, lembrar, não posso fazer isso. Em nome do meu tataravô, do meu avô. Veja, eles saíram da Europa com fome. Deu uma peça, batatinha, não alimentava mais. Tiveram que vieram pra cá. Mas, ao contrário, é dignidade. Quando vocês ouviram falar nos índios, os índios não são dignos. de maneira nenhuma. As mulheres, elas estão, o costume deles, um país tropical, e quando se cobriam, se cobriam com casca de árvores, essas coisas, mas com dignidade. Ninguém tinha o chamado fuso de sexismo e de destruição na tribo. E em posse nenhuma. Se respeitavam as crianças, se respeitavam os adolescentes, havia um quadro moral extraordinário. evidente que destruíram uma parte da dignidade humana. E é preciso restaurá-la. Eu espero que os espíritas, em posse nenhuma, compactuem, vejam, com essa desordem moral, que nesse momento faz fé de ofício numa ordem social. Tratem de ficar forte. E com os cônjuges, conversem fortemente. Se as coisas complicarem, deixem que cada um tome seu destino. Por favor, inclusive eu vi o Maurício falando sobre o problema de homens matando milagre, é um horror uma coisa dessa. É o materialismo, é a falta de compreensão, não há mais possibilidade de viver junto, vão viver. E isso não pode ser como aquele ator do instante pegando e largando dizendo, não. O homem com dignidade é aquele não deu certo, não deu certo, cada um faz a sua vida com dignidade. Mas não, evidentemente, com essa situação de passeio-iô, se joga lá e puxa de volta. Nunca! Os espíritas têm dignidade, os espíritas têm visão crítica. Será que a força materialista, essa visualização de corpo, é maior do que a dignidade humana e a força do espelho? Não. Vocês vão ver que quando se cai mais velho, as mulheres que vocês prestigiarão são aquelas de ordem moral. é as tias velhas de vocês que sempre deram conselho para vocês. Não serão aquelas que viverão evidentemente com as unhas pintadas em todas as cores, nem com cílios postiços e nem com seios de fora, mas serão aquelas que, cobertas de dignidade, ensinaram vocês a resistir a um cotidiano doentio na meados do século XX até hoje. Porque de meados do século XX para cá, houve uma destruição moral na população. A doutrina dos espíritos quer que realmente vocês todos sejam fortes, sejam absolutamente dignos, trabalhadores, operosos, e que o amor seja a sustentação diária da dignidade de vocês em um campo do bem, da verdade e de procurar justiça na linha sempre de amor e de fraternidade. Que Deus abençoe vocês todos, que Jesus os ampare, que vocês sejam muito fortes.